Bom, no primeiro lugar, o menino que fala de prisão, é o conceito que nós temos na pessoa da prisão. Nós me assinamos de isso, eles são boas, que é uma caminhada para o guarda-hende, ora a sociedade, creia e compostação. Sobre o hende cometeu um delito, ou se cometeu uma infracção, de compostação humana, de imensas redragens, de situado castigado. Então, a compostação de nós cidadãos, de facto, cada sociedade creia esse tipo de cidadão. Talvez seja mais tempo, o conceito de guarda-hende de prisão, a carne. Não é meio centro de correcção, que é o nosso futuro, para a boa marcha, para pedir correcção e resta. Também não se pode pedir um centro de correcção, que também é da correcção e compostação de jovens. Sim, não se pode visitar o centro de correcção na Hustlebar, na Speichedense. Sim, e não se vai. Tem juna de casal, tem marocano, tem africano, toda a jovem, a sociedade que também está a produzir cidadão, não é, toda a descaria, toda a transporte. Tem motivo, não é, não é, não se vai limitar, mas é para o hairs, mas o meu irmão é de se. É ponto tal, é, porque visita com nossa vida simplesmente, para não sair uma vista, só para só dar um abraço, um centro, assim, no momento aqui, em concreto, na parte física dele. não se acaba com o time instituto judicial que não está pedindo para funger como treinador e preparador e estão de novo que vai entrar no instituto nós compreter com o time contrato de um ano para o time não passa e conhecimento ou não sei não só já concretamente não se vai dizer até coisa concreta e mais então não se visitar não se mira aqui com o time e o que eu sou para traga ideia não dá-me não se paga não dá-me só contando quando eu vim e tu pensa sim quantidade de pessoas profissionais traga ou social terapeuta etc traga ideia e estão de seguridade dá-me e ponto te saque menos que vai de uma quantidade de pessoas viviam nosso desviado foi de essência dietófico vai atender a quantificação dietófico então obviamente isso perde a linha em si porque papia é essência é essência outra correcção de comportação o nosso solamente é só que tem instituto mas tem o pai primeiro também é família aqui na vez papia como tradu social é família é direto melhor até parte indireto melhor então tem dois meio ambientes que criam e cidadão puto transport cidadão transport e